Olá meu amigo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo e nesse vídeo agora é para mostrar para você na prática o funcionamento dessa ferramenta que está sendo lançada hoje a partir das 15 horas e como eu prometi que hoje pela manhã eu iria mostrar para você, enviar um vídeo mostrando o passo a passo de como essa ferramenta ela funciona e como ela é poderosa para você criar um avalanche de leads, mesmo que você seja um completo iniciante mesmo que você não tenha experiência com tráfego pago, tráfego gratuito, através dessa ferramenta você vai ser capaz de criar uma lista de e-mails gigantesca e mais, ela é tão fácil de ser utilizada que você vai ver que em alguns minutos você vai dominar completamente essa ferramenta e lembrando que todos que adquirirem esta ferramenta, hoje através da minha indicação que vai estar por baixo do vídeo vai ter acesso ao meu treinamento sobre e-mail marketing que é chamado de e-mails que vende esse treinamento está sendo vendido na plataforma Hotmart por R$197 mas adquirindo esta ferramenta, através da minha indicação eu vou te dar acesso gratuito durante um ano a esse treinamento e toda a atualização que eu fizer dentro desse treinamento durante esse ano você vai ter acesso sem precisar pagar um centavo então a única coisa que você precisa fazer é se certificar que você está adquirindo através da minha indicação então clica no link que está por baixo do vídeo após você ver o tutorial, se esta ferramenta te agradar então você vai adquirir ela ela vai custar menos de R$100 não vai chegar nem a R$90 e você vai estar levando de bônus um treinamento que custa R$197 esse é o meu presente para você que acompanha o meu trabalho e que certamente você vai precisar de um treinamento sobre e-mail marketing e eu estou disponibilizando totalmente de graça o melhor e mais completo treinamento sobre marketing através de e-mails então sem demora, veja o vídeo, clica por baixo adquira essa ferramenta que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante a aumentar as suas vendas e nos vemos lá dentro um forte abraço, tchau tchau campanha rapidinho o tsunami é feito totalmente pelo WordPress então vamos lá, nova campanha o nome da campanha, vou falar aqui, Corinthians endereço da campanha, Timão, vai ser o endereço dela aqui eu posso colocar a integração com qualquer autoresponder eu colo meu active campaign aqui posso colocar nome ou não e olha que legal, eu posso fazer remarketing, retargeting com conteúdo de terceiros todo mundo que entrar nessa página eu coloco um cookie nessa pessoa eu consigo cucá-la deixa eu mostrar isso para você colo aqui o meu pixel então eu já começo a fazer remarketing com todo mundo que está aí configuração de layout a URL da notícia que eu quero então eu vou lá no Globo Esporte quero fazer uma lista com pessoas do Corinthians para eu vender livro, para vender camisetas posso vender produtos como afiliado do AliExpress aí você decide a sua forma de monetização então vamos lá, André Sanches investigado na Lava Jato sei lá, pega sempre uma notícia que é bem polêmica escolha uma dessas quatro formas de Lightbox que eu posso colocar quanto tempo, se pode fechar título do passo 1 você é um grande corintiano? você deseja receber um presentão do Corinthians? sim, claro não aí eu coloco aqui embaixo que é de graça o passo 2 vai ser onde a gente oferece a isca digital cadastre-se agora baixe já o 50 gols mais bonitos da história do Corinthians sei lá, oferece alguma recompensa bem legal baixar agora 100% grátis próximo passo a página de conteúdo e aí o que eu coloco aqui é vamos lá baixe agora posso colocar um vídeo vamos lá pegar um vídeozinho aqui no YouTube do Corinthians então a gente pega aquele código de embed vamos lá 640 por 360 eles pedem então 640 por 360 subtítulo só golaço um melhor que o outro baixar agora e-mail de suporte e-mail de suporte suporte arroba de mais ponto net próximo passo download da recompensa eu posso colocar pdf eu posso colocar imagem posso colocar de tudo vou só colocar uma uma imagemzinha qualquer podia ser um pdf tá alguma coisa do tipo aqui eu defino quantas quantas compartilhamentos eu quero que a pessoa faça lembra que eu falei do efeito viral eu posso pedir que ela compartilhe com 10 pessoas para que ela consiga fazer o download ou com 3 pessoas adicionar eu posso colocar um textinho aqui você vai se emocionar isso aqui é uma página de obrigado que a gente oferece tá e você já vai ver isso em ação presta atenção no que eu estou fazendo vamos colocar mais uma coluna o hino do timão o que a gente coloca aqui é baixe 10 versões diferentes do hino do timão você seleciona a imagem enteri no post e a gente vem aqui no final finalizar aqui eu tenho as estatísticas quantas coisas eu tive tudo certinho e eu venho aqui e pego o link e agora olha a mágica acontecendo tá é aqui que tudo começa eu compartilho aquela notícia do corinthians e olha só aparece um opt-in na página de terceiros essa falinha aqui você ignora a gente ainda está em fase de finalização a gente já tinha identificado mas imagina só você recebe de um amigo você vê na internet um link de uma notícia do corinthians e quando você abre você é um grande corinthiano você deseja receber um presentão do corinthians claro que a pessoa vai clicar sim cadastre agora baixe já os 50 gols mais bonitos da história do corinthians coloca o meu e-mail claro já fiz o opt-in e agora se a pessoa quiser baixar o que ela precisa fazer ela precisa encaminhar o link para mais três pessoas então basta ela pegar esse link aqui e começar a divulgar por aí facebook, twitter, google, linkedin, pinterest e essa rede social stumble opam que o meu programador quis colocar mas beleza então o que eu faço vamos abrir uma aba anônima para ver se vai funcionar aqui eu compartilhei com uma pessoa está falando que eu preciso de mais três pessoas então ele reconheceu é por ip deixa eu abrir proxy pra você entender proxy é quando a gente entra com o site utilizando um ip do exterior alguma coisa do gênero tá então abri uma vamos atualizar aqui a minha página para eu fazer o meu download duas beleza vamos lá outro proxy eu estou aqui simulando como se eu fosse os amigos dessa pessoa só que amigo dele quando clicar nisso e abrir ela também vai ver isso e ela também vai querer fazer o mesmo procedimento então olha só imagina aqui eu compartilhando no twitter galera deem uma olhada nessa notícia do corinthians a pessoa vai se sentir obrigada a compartilhar e a cada clique que a pessoa tiver mais próximo ela se torna de poder acessar a sua recompensa digital vamos dar mais uma olhada em outro proxy aqui pra gente finalizar essa é a grande diferença do tsunami além da isca digital a gente coloca aqui um dado muito muito importante que é o compartilhamento viral agora sim a pessoa já pode fazer download da recompensa dela do pdf por quê? porque ela já teve acesso de três pessoas além disso você também tem a opção de jogar as pessoas direto pra página de conteúdo se você não quiser fazer essa parte do cadastro primeiro mas você joga a pessoa aqui e ela vai ter que fazer esse compartilhamento simples prático e objetivo agora eu quero saber de você que está me vendo agora você ainda acha que é difícil pra um cliente seu pra alguém da sua lista gerar inscritos pra criar sua primeira lista com o tsunami eu tenho certeza que não então é Obrigado.